O importante não é chegar nem partir, é a travessia. O importante não é chegar nem partir, é a travessia. Sabe o que as pessoas falam quando elas estão morrendo? Doutor, pelo amor de Deus, deixa eu ficar vivo mais um dia só pra eu abraçar meu irmão com quem eu briguei faz 10 anos, a gente nunca mais se falou. Doutor, por favor, deixa eu ficar vivo mais um pouco, só pra eu poder brincar com os meus filhos que eu achei que eu não tinha tempo. Doutor, por favor, deixa eu ficar vivo só mais um pouco, só pra eu poder dizer pra minha mulher o quanto que eu amo. E você já imaginou que coisa boa quando a gente imagina que a nossa competência vem, quando a gente se sabe em processo de formação, que nos coloca numa direção. Capricho, capricho com a minha capacidade, capricho com a minha convivência, capricho com a minha ação política, capricho com a minha solidariedade. Capricho. E é claro, o que é o capricho? Fazer o teu melhor na condição que você tem, mas eu não tenho condição, então faço o teu melhor nesta condição. Vários e várias de nós tivemos e temos pais e mães que mesmo com precariedade material, com ausência de recrute financeiro, faziam e fazem o melhor na condição que tem. Eu nunca me esqueço, minha região no Paraná é uma região que faz muito calor e faz muito frio. Vai a 40 graus como vai a menos 2, menos 5. Embora em casa não houvesse penúria, como eu disse, meu pai gerente de banco naquela época, minha mãe professora, ainda assim não havia essa fartura toda. E no período de inverno não havia tantos cobertores suficientes o tempo todo. E eu tenho até hoje a memória, enquanto eu estava ali tentando dormir, dormir aquecido com 6, 7 anos de idade, de ver meu pai e minha mãe entrarem à noite, tirarem os paletós ou os casacos que eles usavam e colocarem em cima da cama, por cima, fazer o melhor naquela condição. Pode parecer uma coisa pequena essa, mas ela é um gesto. Assim como a necessidade de nós não desistirmos, sermos capazes de como escreveu na música o professor Paulo Vanzolini, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Afinal de contas, ou afunda ou nada, ou senta e chora, ou levanta e enfrenta. E quando que a gente levanta e enfrenta? Quando a gente tem disposição, tem a possibilidade de recusar a mediocridade.